E ae! Beleza? Vocês dele, Brian. Vamos lá então a mais um vídeo de dicas detonado em Horizon Oeste Proibido. Estamos com mais uma torre de panorama agora aqui na região de Sonora, né? Tem a base de Sonora aqui, bem ao lado esquerdo aqui, ó. Se quiser já ganhar um XP e vir logo, vai ter uma interrogação aqui, próximo desse posto rebelde Sonora aqui, beleza? Então vamos lá. Agora vamos tentar isso de novo. Aqueles discos meio que se parecem com Sonora. E tem algum tipo de estrutura de metal. Parece que essa imagem foi tirada de um lugar alto. Acho que posso tentar perto daquelas estruturas de metal na encosta. Não. 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 Aquele mirante antigo parece promissor. Posso tentar alinhar a imagem de lá. Agora tá quase. Agora foi.